Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! Você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, eu vou fazer diferente. Tem certeza vai virar... Isso vai, por favor! Isso vai virar... 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 Um dia eu vou voar. 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 Um dia eu vou voar.